Gente, vamos comemorar, era para comemorar já tem um mês, mas a gente pode comemorar hoje que a nossa sétima coleção que encerrou foi essa aqui, Corações Poéticos, volume e 12. Foram quase 12 anos fazendo essas coleções em formato de livreto, com poucas páginas. Começamos com 12, chegamos em 36 páginas. Foi um trabalho, uma labuta todo esse projeto. Mas, veja só, agora nós temos a nova coleção em formato de livro. Passamos de 32 para 56 páginas, uma grande conquista juntando o pessoal, dando oportunidade para as pessoas tirarem das suas gavetas os seus textos, os seus poemas e juntar com a gente para cada um poder publicar junto um livro. E agora chegamos no formato de livro e o objetivo agora é engrossar o número de páginas. Já que a gente conseguiu chegar no formato de livro, vamos engrossar até o limite que dá para fazer e aí a gente começa a bolar outras coisas também. Aqueles que participam aqui estão sempre colaborando com o café, porque o café hoje, o sinopse, as pílulas de poesia, aqui os encontros que a gente faz digital e outras ações, eles não têm verba. Eles são feitos com 10% do tempo que eu e a Eva conseguimos dedicar para fazer para vocês, porque o restante a gente tem que correr para trabalhar, pagar as contas, resolver as coisas. E aí, essa aqui foi uma das formas que a gente encontrou para juntar umas moedinhas, tanto que eu pude comprar essa semana a memória para ampliar a vida do notebook lá que eu faço a edição dos vídeos do café, que eu uso para trabalhar. E já testei no sinopse, funcionou bonitinho essa expansão de memória. Quer dizer, pelo menos mais um ano, um ano e meio deu para estender um computador que já está com sete anos. Então, olha só que coisa boa, graças a toda essa colaboração a juntar essas coisas. Então, isso é muito bom, agradeço aos que participam aqui, agradeço aos que deixam alguma coisa na caixinha, agradeço aos que são padrinhos, são madrinhas do café. Então, tem a Zenaide, o Davi, a Sueli Saad, tem a Evangelista, tem a Iracema, tem o Cícero, tem o Dan Brito e também tem as Mulheres Reais, em nome da Aline e da Renata, que estão também contribuindo com a gente. Sete pessoas que estão ali com a gente constante, aqueles outros que, esporadicamente, ajudam de alguma forma, aqueles que colaboram vindo no café, aqueles que ajudam a divulgar, aqueles que estão na mesinha. Então, a gente está crescendo de pouquinho em pouquinho. No nosso celular da jazaproduções.com.br barra livraria, tem 59 títulos de livros à venda para adultos e crianças. Então, mais uma vitória. Vão entrar mais 12 títulos ainda infantis esse ano, fora o pessoal que está participando, está fazendo a coletana com a gente. Lá também tem os nossos livros que a gente edita e tem os livros de outras editoras que a gente está trazendo para colocar ali para vender também. Então, é mais uma vitória que, quando a pessoa compra lá, a gente destina um pedacinho também para o café. Então, a gente tenta fazer todas essas pontes. A gente cuida de uma coisa, cuidado da outra, vai desenvolvendo e permitindo crescer. E é isso. Obrigado a todos. Até aqui, nesse momento de jornada. Vamos seguindo com poesia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.